Acompanhada da primeira-dama, dona Marisa e de alguns ministros, o presidente assistiu a vitória por 2x1 contra a Coreia do Norte, que deixou a seleção na liderança isolada do Grupo G. O próximo jogo do Brasil na Copa é no próximo domingo, às 3h30 da tarde, contra a Costa do Marfim.